Oi gente, chegando aqui no canal com mais um vídeo top, mais um vídeo maravilhoso, hoje eu venho apresentar para vocês aqui essa planta maravilhosa, linda, né? Essa planta chamada Coité. O nome científico dessa planta, gente, é crescentíaco, gente. Ela é de origem da América Central, mas ela produz muito aí na região Amazonas até o Sudeste. As propriedades dela, antioxidante, antibacteriano, analgésico e ele ajuda aí no combate aos reumatismos, né? Artrite. Ele pode usar as folhas, né? Ou as cascas do tronco. Até 20 gramas aí pode fazer um chá e tá tomando, né? Ou lavando aí as regiões afetadas aí. Pode-se tomar esse chá até durante uns 20 dias. As sementes dele também é ótima, pode ser torrada para fazer o chá ou até mesmo cozida para comer, né? A polpa em algumas regiões faz xarope, né? E também, gente, ela é usada no artesanato para fazer lindas peças, né? Lindos utensílios aí. variados aí os artesanatos que se pode fazer com essa linda, esse lindo fruto. Ele também é ótimo para combater aí a prisão de ventre, contra hemorroidas, ótimo para o intestino. Gente, esse fruto é maravilhoso, muito lindo, né? É uma árvore muito linda mesmo. Ela pode chegar aí, tem regiões aí que chega a 6 metros, né? De altura e até mais, né? Então, é uma fruta, eu acredito que punk e também é um fruto exótico, né? Muito lindo e maravilhoso, né? Muitos chamam de cuieira, né? Cuité e é uma árvore esplêndida, maravilhosa, peças muito lindas, gente. Olha que peças lindas que pode se produzir aí com esse fruto, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Esse é o limite pra nós. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!